Sandra, meu nome é Sandra Gente, e eu que contratei um Art Advisor? Não, juro! Pra me ajudar a comprar umas obrinhas de arte lá pra casa, né? Coisas simples, Vicky Muniz, Beatriz Milhazes, nada demais, né? Aí agora, eu só tô frequentando exposição, né? Faço milhões de selfies nas galerias Eu, meu Art Advisor, posto tudo no Insta Meu Insta tá bombando! Pareço uma louca, né? Não, sério, minhas amigas estão morrendo de inveja Que eu tenho um Art Advisor pra me ajudar a comprar umas obrinhas de arte, né? Aí outro dia eu tava numa galeria, né? Vindo uma obrinha do Vicky Muniz Aí eu parei pra pensar, eu falei Gente, fala sério, né? Como que eu demorei pra me ligar da importância das artes plásticas na vida de uma pessoa, né? Nossa, eu não tenho ideia! Uma selfie na frente de uma obra do Vicky Muniz, por exemplo Não, dá muito like no Insta Ainda mais agora que eu tô querendo bombar meu Insta Eu tô super aprendendo a dar valor, né? Sandra, meu nome é Sandra